Bom gente, é o seguinte, hoje eu vou tá trolando a minha namorada aqui no Minecraft, velho, exatamente, mano, eu vou fingir que eu vou ser o ex dela aqui e vamos ver no que vai dar, tá bom? Mas antes eu tenho um desafio pra vocês que vai ser deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta que vai ser, hum, ex-namorado, galera, exatamente, então quem comentar ex-namorado vai ganhar coraçãozinho aí nos comentários, tá bom? Então ó, já vou mandar um salve pra algumas pessoas que me sigam no Instagram, curtiram a última foto e comentaram lá, que as pessoas foram... Um salve pra Diques Freitas Mari, Eana, Iago, Luquinha, Ana Beatriz, Iago Dias, deixa eu ver o que mais, Dudinha, Oclara, Ellen, Antônia Moura, Valdei, Patrícia, Victor, Yank Crazy, Vitória, Cauã e a Eduarda Raquel, tá bom? Um super beijo, muito obrigado e vamos entrar aqui no mundo dela, galera, bora! Bom, gente, essa daqui é a skin que eu vou estar usando, tá bom? E, mano, essa daqui é a skin do Gabriel, pra quem não sabe, é o ex-namorado dela, entendeu? E, tipo assim, mano, ela não gosta do Gabriel de jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo, entendeu? Então eu decidi entrar aqui hoje pra meio que provocar bastante ela, galera, eu vou provocar, eu vou falar um monte de coisa, eu vou falar mal até de mim mesmo, entendeu? E vamos ver, velho, qual que vai ser a reação dela. Eu já vou começar pegando madeira, porque eu vou chegar, tipo, com uma espada e tals, né, pra não dar a entender que, tipo assim, eu sou um noob, né, galera? Vamos chegar pelo menos aqui com comida, com umas coisinhas aqui, e ela já mandou mensagem no chat falando, ó, ué, quem é? Eu vou ficar suave, velho, eu ainda não vou responder nada, entendeu? Porque, tipo, ela ainda não imagina que pode ser eu, velho, porque faz tempo que eles não jogam juntos, entendeu? Então, por enquanto, é só uma pessoa normal que tá, tipo, entrou um Gabriel, ela tá pensando que ela tem um inscrito mesmo, não sei, mas assim que ela ver minha skin, mano, o negócio vai ficar louco. Ó, eu vou pegar uma flor, mano, que eu vou olhar, vou levar pra ela e vou dar essa flor, mano, o que será que ela vai fazer com essa flor? Ai, será que ela vai seitar? Será que ela vai queimar? Fazer alguma... Ah, não sei, eu não sei, vamos ver. Bom, vou correr aqui agora, perto dela, eu só não sei onde que ela tá, eu vi que tem uma galinha ali, velho, de construção, entendeu? Então eu posso ir lá pra gente ver. Tudo bem? Oi! Tudo sim, linda! Vou falar já assim, ó, tudo bem sim, linda! Ai, meu Deus do céu! Tá, deixa eu chegar aqui um pouco... Ó, tem uma... Peraí, peraí, ela tá... Ela tá fazendo pintinho, velho! Ela tá fazendo... Comenta... Mano, de novo que... Não, não, a palavra secretária não vai ser pintinho, não, vai ser galinha, galera, exatamente! Quem comentar galinha nos comentários vai ganhar coraçãozinho, tá bom? Vamos lá, mano, ó, já vou... Ah, na verdade eu vou levar uma rosa vermelha aqui, ó, dessa daqui, ó. Essa daqui vai ser top! Ela tá ali já construindo... Mano, o que que é isso aqui, velho? Uma galinha! Ó, cheguei... Cadê você, menino? Cheguei agora, gatinha! Já vou falar assim, mano... Já vou mandar essa mesmo! Já vou mandar essa, cheguei agora, gatinha! Ó, ela tá... Opa! Ai! Que que é isso, mulher? Que que é isso? Calma! Eu sou o amor da sua vida! Relaxa! Você de novo! Ai, calma, calma, sarinha! Ó, eu vim trazer um presente! Toma! Uma flor para outra flor! Ó, toma aqui essa florzinha aqui pra você, linda! Ai, meu Deus do céu, velho! Ué, é... Você veio fazer aqui! Galera, pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo desse, tá bom? Faz um tempinho já! Só que eu decidi fazer mais uma vez pra mim ver qual que vai ser a reação dela! Então, esse aqui tá sendo a parte 2, tá bom? E... Vamos lá! Bom, nossa, que cheiro bom! Gostei! Nossa, ela gostou da flor! Caraca, que legal! Sério? Nossa! Mas, é... Tudo o que eu te dou é bom, bebê! Obrigado mesmo! Vou... Eu vou falar assim, ó... Eu vim aqui pra conversar com você sobre um assunto muito, muito sério! Exatamente, velho! Assunto sério aí e tudo mais! Vou pegar esse porquinho aqui também, ó! Toma, porquinho! Toma! 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 Pronto, já era! Tem uma vila ali na frente! Caraca, comenta a vila nos comentários, galera! Mais uma palavra secreta aí do Chucky, então vai comentando aí bastante! Tem uma outra caverna aqui! Ah, esse mundo aqui é legal, velho! Bom, ela falou assim, ó... É... Nem me fala! Você me dava coisas boas mesmo! Pena que acabou! Peraí, como assim pena que acabou, velho? Como... Como assim pena? Quê? Como assim? Sério? Pena? Então quer dizer que... Você tá com saudades de mim? Caraca, velho! Tu quer dizer que ela sentiu saudade de... Não é possível... Não, não, não é possível! De mim não, quer dizer, do Gabriel! Duas delas? Isso aí que eu tô fazendo pra fazer um teste, galera, entendeu? Ah, não é possível! Não é possível, galera! Calma aí, vamos ver! Bom, saudades não muito, mas eu senti um pouco mesmo! Olha isso, velho! Ah, entendi! Nossa! Então, já que o babaca do Chucky não está aqui, podemos ficar, né? Sei lá e tal, né? Meu Deus do céu, velho! Mano, vamos ver, velho! Vamos ver o que ela vai falar aqui sobre isso aqui! E, mano, eu não tô acreditando que ela tá, mano, caindo no golpe dele, velho! Porque, tipo, sou eu, eu sei que sou eu e tal, mas e se fosse ele de verdade, mano? Porque ele fica entrando direto no mundo, entendeu? Então, mano, nossa, eu vejo direto que ela briga com ele e tudo mais, que ela não consegue nem falar com ele direito, velho! Tá, eu preciso levar outro presente pra ela, pra gente pedir um beijo! Agora vai ser a hora da verdade, velho! Eu vou pedir um beijo e, mano, será que ela vai dar esse beijo? Será que ela não vai dar? Eu não sei! Eu vou falar assim, ó, gata, é, me fala um item que você queria muito, muito, muito mesmo agora! Vamos ver aqui, velho! Ela fala assim, ó, ah, é, você que sabe, lindo! Meu Deus, não acredito, velho! Vem comigo, bebê! Ah, que pe... Nossa, velho! O item, sua boca... Sério? Não acredito! Não acredito! Ah, não, velho! Eu não acredito nisso! Eu vou lá pra ver se ela vai... Mano, meu Deus, velho, não é possível! Não é possível! Mano, a gente já tá aqui há seis minutos e ela já tá... Mano, caraca, velho! Peraí, ela tá com... Ué, é... Ela me expulsou do mundo! Não é possível que ela me expulsou... Ah, não, velho! Não, não, não é possível, galera! Bom, peraí, acabei de entrar no mundo de novo aqui e, mano, parece que ela tinha me expulsado do mundo, será? Eu não sei, só sei que eu saí aqui do nada! Mas, ó, ela falou aqui... Ei, bebê! Esquece tudo que eu já te disse! Já que você quer voltar... Ah, sim, 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 eu quero... Fala assim, ó, eu quero voltar! É, muito, muito mesmo! Eu te amo! Nossa, velho, eu tô com uma raiva desse Gabriel, velho! E também dela também, porque eu falo... Ai, velho, mas vamos ver o que ela vai falar, né? Vamos esperar! Nossa, tá uma raiva gigante aqui, mano! Meu Deus! Tá, enfim, cadê ela? Ela sumiu, velho! Ai, meu Deus, tá, ó, tem uma ovelha aqui, eu vou aproveitar pra pegar comida! Por isso que eu gosto de pegar comida, mano, porque correr com fome é horrível! Horrível demais, entendeu? Vem em mim, bebê! Vem! Mentira! Mentira que é... Sério? Ok! Ah, não, peraí, eu vou dar um TP pra ver o que que ela... Tá, tô aqui, tô aqui, tá! Tem uma casinha aqui, tô aqui! O que você quer falar! Mas calma! Ai, velho, será que eu vou... Mano, eu vou chegar, vou tentar beijar ela, velho! Calma! Vamos entrar pra ninguém ver nós dois! Tá, tá, beleza! Eu tô aqui dentro! Caraca, cadê, velho? Mano, cadê? Ai! Que... Que foi isso? Não, para! Para com isso, cara! Ei, para! Não, 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 não! Por que que ela tá fazendo isso, velho? Nossa, que pila! Por que? Por que você fez isso? Mano, você achou mesmo que eu ia botar com você? Meu Deus, velho, ela tá me xingando, velho! Como assim? Mano, como a... Não, 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 não! Então ela tava me troll... Nossa, velho, ela tava trollando... Ah, não, velho! Foi a trollagem em cima da trollagem, né? Porque, na verdade... Nossa, velho! Ela me trollou, fingindo que tava gostando de mim e tudo mais! Nossa, eu gostei da reação dela! Eu gostei mesmo! Nossa, bebê! Ai, me beija! Vou tentar... Vou pra cima dela pra beijar ela! Calma, não! Vem aqui, ó, bebê! Me beija aqui, vai! Não! Ó, tô pegando fogo! Meu Deus do céu, tô pegando fogo! Galera, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta mais trollagens pra mim fazer com ela, tá bom? Um abraço e... Falou!